E já vai cair correndo som, você vai ver, já deu balinho d'água Aí o delegado ambiental A mão da luva nunca vai sair da corda, você tá entendendo? Não, tá bom, não Você vai estar com a mão aqui, ó Não, tá bom Mão embora, mão embora A mão da luva tem que ir pra corda Eu nunca tiro a mão da luva e ir pra corda Não, tá bom Não, eu vou te fazer. Isso é o que eu estou fazendo. Então eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Não, eu vou te fazer. Não, eu vou te fazer. Esse é o primeiro dos primeiros. Ok. Eu vou te fazer. Beleza a mão novamente. Aí, garoto. Estou vendo a turma. Estou vendo. Estou vendo a turma. Estou vendo a turma. Ela tem que participar da turma. Ela tem que ir para cima. Olha. Iñéia. A périos brasileiros. Estran resistant de altura. no japonês lado, no estilo da canileira, e no estilo do bando do bando. O artigo do japonês na canileira do bando. Deixa a camisa. O bando e a bando não sai mais. Agar, agar aqui meu amor! Está no papel, na mão aqui. Agar! Que bonitinha! Então essa água aqui, você é doido. Está gravando? Ah! Ah! Polinha manejando o Rafael no Camilheiro Uruaçu! Caralho, galera! Tá vendo o meu dedo que tem embaixo com a lua? Pressionou a mão e parou! Soltou a mão e veio, ok? Igual inteiro aqui! O que eu posso fazer? Tirar a mão da lua do filho! Mamãe! Onde é que 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 é a mão que é uma bada segurando? Se eu ficar fora, você para, você para. Vamos lá. Vai, Zé do Bolo! Acabou, né? Acabou! Acabou! Acabou na perna! 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 Ai meu Deus, ai meu Deus Cachoeira do seu Zé Mineiro, corre de macaque Rapel do seu Zé Mineiro Se inscreva no canal